E aí, pessoal, tudo bem? Bom, trazendo mais uma aula aqui. Muitas pessoas perguntam para mim assim, Cadu, mas como você olha o gráfico? Porque você falou das marcações, times maiores, times menores que não necessita, mas como você enxerga o gráfico? Porque você faz as entradas com uma facilidade que eu não consigo ver isso. Bom, eu sempre falo para vocês que quando eu chego no gráfico, visualmente eu já procuro fazer aquele retângulo da lateralização. Ou seja, como é que eu vejo um gráfico? Quando eu olho o gráfico, eu vejo um canal estreito, reto, com muita pressão, como aqui, por exemplo. Canal estreito, reto, com muita pressão de fluxo. Ele começa a perder movimento, ele começa a perder a sua pressão e aí ele começa a fazer a lateralização. Olhando assim, eu começo a ver que ele faz o quê? Ele começa a respeitar os movimentos de lateralização. Ele chega aqui, ele lateraliza aqui. Ele chega aqui, ele respeita essa região. Agora, aconteceu o quê? Ele rompeu, voltou na região de respeito. Eu vejo aqui, um canal de baixo. Voltou na região de respeito. O que ele está fazendo? Simplesmente um pullback. Ou ele vai consolidar, ou ele vai buscar o outro ponto de respeito. Então, depois desse canal estreito aqui, eu busco, eu busco essa visão gráfica. Eu busco isso. Opções binárias, eu traido assim. Suporte de resistência num canal de lateralização, ou suporte de resistência num canal amplo de alta ou de baixa. Não tem segredo? Não tem segredo. Mas existem treinos. Aí, por exemplo, quando eu chego no gráfico, como é que eu escolho o gráfico? Por exemplo, eu chego aqui. O que eu vejo quando eu olho um gráfico? Visualmente, eu tracei as linhas aqui para você ver. Mas visualmente, eu chego e procuro o quê? Vamos supor que não existisse essa região aqui. Essa região não existe. Opa! De jeito, não vai sumir, né? Cheguei aqui, não vi essa região. O que eu vou fazer? Eu já identifiquei aqui, um topo. Porém, o gráfico rompeu esse fundo. Aqui, antigamente, era o meu canal de 100%. Antigamente, eu ia trabalhar com esse topo e com esse fundo. Mas quando eu cheguei aqui, ele fez o pullback e rompeu. Eu tenho um patamar para trabalhar? Bom, o meu entendimento é que ele está trabalhando, fazendo um canal amplo de baixo. Tudo bem. Mas eu prefiro, eu preciso de mais informações. Então, quais são essas informações? Deixa eu ver se eu tenho uma borracha aqui. Eu tenho borracha aqui? Onde fica a borracha aqui? Não tem desenho de borracha? Como é que eu apago as coisas? Aqui, a borracha. Bom, aí o gráfico começa a desenhar. Olha só, o gráfico começou a desenhar para mim. Ele começou a caminhar e mostrou o quê para mim? Olha, eu fiz um fundo aqui embaixo. Então, a minha perspectiva já mudou. Então, esse 100% que estava aqui em cima já não está mais. Esse 100% aqui já não está mais lá. E o que eu começo a ver? Eu começo a ver esse 100%. Esse 100%. Então, para mim, esse 100% do canal. E onde vai ficar o meu 50%? Ele está dividido em duas partes. Nessa resistência e nessa resistência. Porque são duas resistências. E o canal vai continuar andando. O gráfico vai continuar andando. Olha aqui, ele rompeu e ele vai buscar o quê? A outra resistência de cima. Então, se eu percebo aqui, por exemplo, que o canal veio com força aqui. Olha o candle de força. Nessa região de resistência. Eu vejo que a tracoforce vai romper. Se ele vai romper essa resistência, ele vai buscar onde? A outra resistência. E ele veio e buscou. E aí, olha. E o gráfico continua andando. Continua andando. E ele fica preso na região dos 50%. E foi o que eu vi agora. Quando eu fiz as marcações, olha. Por quê? Ele fez o mesmo desenho. Esse mesmo desenho. Olha. Esse mesmo desenho. que ele fez aqui, ele fez aqui de novo. Em proporções menores, em fractais menores. Por isso que o gráfico que acontece em uma hora, acontece em um minuto. Por isso que o fractal que acontece em 10 minutos, em 15 minutos, acontece em um minuto. Então, olha só. Ele fez o mesmo desenho. Mesmo desenho. Olha. Ele fez o canal estreito. Aqui, ele fez o canal estreito. Aí, ele perdeu força e fez a lateralização. Aí, ele perdeu a força e fez a lateralização. Todos os gráficos que fazem isso. Claro que não. Por isso que você tem que olhar para os gráficos e entender a leitura gráfica. E quando ele chegou aqui, o preço segurou nessa região. Mesmo ele fazendo esse movimento aqui, de possível tentativa de rompimento, como é uma região de 50%, eu não imaginei que, pelo desenho gráfico que eu estou vendo, que ele iria romper, 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 até chegar aqui. Não. Então, eu já fiz essa entrada aqui. Eu já fiz essa entrada imaginando. Então, qual é a minha ideia? Eu sempre falo para vocês. Eu chego no gráfico. Eu vejo o topo. Último topo e último fundo. No caso aqui, ó. Quando eu cheguei aqui. Fiz isso. Fiz as marcações. Agora, eu consigo ver o quê? Uns 50% do gráfico aqui, ó. Olha a movimentação de 50% do gráfico. Então, eu tenho aqui, ó. Eu consigo ter aqui uma resistência. Não é assim? Uma resistência. Eu consigo ter aqui um suporte. E eu consigo ter aqui, ó. Os 50%. 50% do gráfico. Então, eu vou trabalhar nessas regiões. Se ele chegar aqui na minha resistência, eu vou ver como o preço vai chegar para eu fazer um trade. Quando ele chegar no meu suporte, eu vou ver como ele vai chegar para eu fazer um trade. E como ele vai chegar no meu 50%, eu vou ter para eu fazer um trade. Então, ele começou aqui, ó. Fazendo a participação dele. Movimento de pullback de baixa. Então, quando ele chegou aqui, voltou, chegou aqui, cara. É um pullback de baixo, Bambino. É um pullback de baixo, Manola. Vocês entenderam? Ele está fazendo pullback de baixa. É só seguir os pullbacks de baixa. Ah, não liguem para o barulho. Não está em obra aqui, né? Vizinhança das obras, mas tudo bem. Ele está fazendo pullback de baixa. Assim como aqui, ó. Ele vem fazendo pullback de alta. Por quê? Ele vem rompendo topos e fundos. Vem rompendo topos e fundos. Aqui, ele vem rompendo fundos e topos. O gráfico me mostra... Ah, está errado resistência aqui. Escrevi errado, né? Não liga, não. O gráfico me mostra, gente. O gráfico está mostrando para mim. Deixa eu escrever resistência de novo aqui para não ficar feio isso aqui, né? As pessoas vão falar, pô, o professor não sabe nem escrever o que ele está... É que na hora aqui da... que a gente escreve, às vezes... Pronto, agora sim. Então, Bambino, o gráfico está me mostrando o movimento. Ele está me mostrando o que ele está fazendo. Poxa, o que ele fez aqui, ó. Ele fez aqui também, ó. Ele veio, ó. Veio aqui. Fez o quê? Mostrou a resistência para mim. Mostrou o suporte para mim. E o que ele fez? Ele ficou trabalhando aqui, ó. Nos pullbacks, ou rompimento, retração e continuidade, 50%. Aí eu fico me perguntando, qual é a sua dificuldade de entender isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É claro, se você for num gráfico que não está fazendo isso, não é para fazer trade. Se você vai num gráfico que não mostra isso para você, você não tem que fazer trade. Não tem. Onde você vai fazer trade? Onde você vai operar? No gráfico que te mostra as oportunidades. Cara, em uma hora, você não vai ter 100 oportunidades. Em uma hora, você vai ter ali 10 oportunidades, 15. Se você pegar um, conseguir escolher os gráficos perfeitos, você vai ter muita oportunidade, mas o cara que faz 10 trades no dia, ele já não tem noção do que é trade para começar. Ele não tem noção do que é trabalhar com isso. Então, presta atenção na movimentação gráfica. Leitura gráfica. Saiba decifrar o gráfico de uma vez por todas. Essa vai ser a nossa temática de hoje. Eu vou ver se eu subo esse vídeo hoje mesmo. Hoje mesmo eu vou subir porque saiba aprenda a decifrar o gráfico. É isso. cara, não tem mágica. Tem gente que fala assim, vou fazer o seu curso para aprender o pulo do gato. É esse o pulo do gato. É que no curso em si, ou no treinamento, o pago em si, ele está numa lógica. Ele está descrito numa lógica, como eu já falei para vocês, sobre ensino-aprendizado. algumas pessoas aprendem coletivamente de uma forma e outras de forma individualizada. Então, ele está colocado de uma forma lógica para que você tenha a compreensão de forma lógica. Então, talvez aqui no YouTube, como eu vou jogando as dicas, vou colocando as dicas na mesa, você não tem essa compreensão. Mas, num treinamento, você consegue sim. Não tem como não. A não ser que você não nasceu para isso. Você tem que também ter a perspectiva se realmente você nasceu para isso ou não. Você mentalmente é preparado para isso. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu não tenho psicologia para isso. Na verdade, se você tiver a técnica, você alia a psicologia à técnica. Então, vou até mudar as cores aqui, para você entender das minhas marcações. Ah, Cadu, mas você fala dos tempos gráficos maiores. Sim, inclusive eu ensino no meu treinamento a você fazer as zonas de impacto, as maiores, as melhores, mais fortes marcações que existem no gráfico. Por quê? Porque se você está iniciando, se você é um novato na frente do gráfico, o que é um novato na frente do gráfico que eu considero? O cara que está aí um ano na frente do gráfico, para mim, é um novato. Novato. Ah, mas eu vejo 10 horas por dia o gráfico. É um novato. Não é um tempo suficiente de tela para você olhar o gráfico e entender a movimentação da forma clara como quem já tem mais tempo de tela entende. Então, olha essa marcação que eu fiz. Aqui, por exemplo, aqui, 9h30. Essa marcação, 8h20. Isso aqui é um gráfico de uma hora. Isso aqui é um topo de uma hora. Isso aqui é um fundo de meia hora. Então, esses trabalhos internos são trabalhos de 15 minutos. Dá para se trabalhar se você souber trabalhar assim? Ah, Cadu, então, o que você prefere? Cara, eu olho o gráfico, está fazendo topos e fundos, está fazendo aquele desenho gráfico que eu gosto de operar. Vejo o topo, vejo o fundo, vejo a questão do 100%, vejo onde está o 50% no gráfico, espero. Ele vai fazer pullback aqui para cima, vai fazer pullback aqui para baixo, sentir firmeza, entro, espero chegar nas regiões extremas. Como é? Porque o que vocês não entendem? Vocês têm que entender, eu falando aqui, parece muito simples, né? Faço essa marcação e pronto, acabou. Mas na verdade, para você fazer essa entrada aqui, você tem que entender as tendências do ciclo do mercado, das fases do mercado, da movimentação do preço nas fases e nos ciclos do mercado, as teorias que estão por trás disso tudo. Na verdade, a conjetura que formou você uma entrada é que você tem muito bem definido na sua mente todas essas questões. Depois que tiver tudo isso totalmente definido na sua mente, você consegue, então, fazer entradas onde o psicológico não vai te atrapalhar. Por quê? Porque você sabe o que está fazendo. Ah, mas eu fiz e não deu certo o trade. Ah, isso é uma outra história. Aí é um evento gráfico, é um evento repentino, é uma movimentação de paridade de um país lá que movimentou, desvalorizou, reagiu de outra forma a outro país. Isso acontece, o gráfico é vivo, é igual um cachorro, né? Não estou falando que o gráfico é um cachorro, mas o cachorro é previsível? Você tem um cachorro, ele é previsível? O gráfico também, você entendeu ele? Ele é previsível? Sim, ele é previsível. Só que tem uma hora que você está lá brincando com o cachorro do nada, ele vai lá e te morde. Não é assim? Já aconteceu isso com você? Por quê? Sei lá. Alguma coisa que ele achou estranho, ele se ofendeu, ele está irritado, ele está com dor, ele vai lá e te morde, quando você menos espera. Então, análise gráfica também é assim, você sabe o que está fazendo, você faz, mas tem hora que ela vai lá e do nada te faz um movimento lá na última hora que você acaba perdendo. Então, não adianta simplesmente saber, ah, eu quero saber qual é o suporte de residência que vai fazer correção. Ah, eu quero saber qual é o suporte de residência que vai fazer o rompimento, vai retrair, vai dar continuidade. Não é assim. Você tem que saber a fase do mercado, você tem que saber o ciclo do mercado que ele está, tem que entender do movimento gráfico que ele está fazendo, tem que entender que se o candle está te mostrando o fluxo ou não para que faça esse movimento. Você entendeu? Então, existe uma série de fatores. se você gabaritar os vídeos aqui do canal, se você se aprofundar e procurar aprender aqui no canal com os vídeos que tem aqui, você vai dar um passo muito grande para o seu aprendizado. Treina bastante, vai lá na sua conta demonstração, treina bastante. Eu vou falar um negócio para vocês. Sabe quem vence no trading? Aquela pessoa que persiste, persiste, cara, porque não é forma assim, se fosse tudo, se fosse simples aqui você chegar e fazer dinheiro de uma hora para outra aqui, cara, se fosse assim, todo mundo só fazia isso na vida. Não é assim, não é assim. Existem alguns detalhezinhos na sua mente aí e ninguém vai poder tirar e nem vai te ensinar. Isso aí você vai aprender sozinho, é que nem andar de bicicleta. Você cai, levanta, cai, levanta, por mais que te ensinam, você que vai pegar a estratégia correta e tenta desequilibrar. Ninguém pode fazer isso por você, é você quem tem que fazer isso por você. Então, estuda, estuda. Se você se tiver vontade, preparado, quer fazer um treinamento, faça, está aí no link da descrição, está aí no topo do canal aí, clica aí, cai lá para dentro, está lá nas aulas, nós estamos com 77 aulas lá no treinamento, uma sequência lógica para você aprender. Tudo que eu falo aqui no canal do YouTube, eu falo lá, não tem segredo nenhum, só que lá são outras aulas e tem algumas aulas até do YouTube aqui que eu coloco lá, porque a aula do YouTube aqui acaba ficando tão boa que eu coloco uma aula extra lá, que às vezes alguma pessoa que chega lá no treinamento não conhece o canal do YouTube, tem pessoas que chegam por lá e não conhecem o canal do YouTube. Tem pessoas que procuram fazer aula de forma individualizada, só que é claro que o preço da aula de individualizada não é o mesmo que o treinamento online, claro que não, eu tenho que dispor do meu tempo, da minha vida, para estar com você de forma individualizada, então, totalmente diferente, valores e tudo mais, tá? Mas eu crio esse canal aqui, eu criei esse canal do YouTube, já falei para vocês, comecei com um material para deixar para os meus filhos, para ensinar os meus filhos, e no fim virou algo que começou a crescer por um amigo que falou assim, não, cara, pô, ensina o pessoal, ensina a gente aí, tal, tal, e aí comecei a colocar no YouTube e peguei gosto de ensinar a vocês, até então eu não tinha esse desejo de ensinar para as pessoas apenas para aqueles que estavam do meu lado, mas hoje, hoje eu tenho esse interesse, esse desejo, essa vontade, então eu tenho o seguinte princípio comigo, se eu planto, eu vou colher, quanto mais eu plantar, mais eu vou colher, o treinamento mesmo que eu tenho é uma forma de gratidão, quem já está ganhando dinheiro de forma orgânica, né, sem ter feito um curso, e lá, e fazer um treinamento, é como gratidão, não, eu aprendi com o Cadu e eu vou, vou comprar o curso dele, vou, o treinamento, vamos assim dizer, né, que é um treinamento, e como gratidão, tem muitas pessoas aqui na descrição dos vídeos do YouTube, você pode ver, e eles falam assim, cara, eu fiz curso, estou fazendo curso, mas o seu vídeo me esclarece muito mais do que no curso, aqui do YouTube, vocês entenderam? Então tem toda uma didática por trás, tem uma forma de ensino por trás, durante 15 anos eu dei aula em sala de aula para educação de adultos, era um curso livre de uma ciência, trabalhava com metodologia do trabalho acadêmico com eles, trabalho de conclusão de curso, para quem fez aí universidade, graduação já, trabalho de conclusão de curso, TCCs e tudo mais, eu que fazia esse desenvolvimento com os alunos, eu que aplicava isso, eu que corrigia, então não sou nem uma criança que brinca com as pessoas, por isso que quando eu trago um ensinamento aqui, quando eu delimito o que eu tenho que falar ou não tenho que falar, é para mostrar para você que funciona, olha isso aqui enquanto nós estamos conversando, olha o que aconteceu, ele chegou novamente naquela região de pullback, olha isso, para você entender, se a gente marcar esse topo e esse fundo que ele fez aqui, a gente marca, eu aqui novamente, 100%, deu 50% do canal, ele veio aqui, deixou essa fraqueza mostrando aqui, que ele vai fazer o pullback, vai fazer esse movimento e vai continuar essa queda aqui, dessa linha de tendência neste canal amplo, de forma mais ampla se você quiser se enxergar, vocês entenderam? Isso aqui eu não aprendi da noite para o dia não, tá? São anos, já contei a minha história, foi no mestrado de direito empresarial que eu acordei para a vida em relação ao trade, quando eu fui estudar direito financeiro, direito bancário, comecei a ver as variações cambiais de um banco para o outro, minha esposa trabalhava por um escritório que prestava serviço para o banco real e conversar, nem existe mais o banco real, mas para quem tem uma certa idade, quem é da minha geração sabe disso, e aí eu comecei a entender um pouco mais sobre isso e me aprimorar. Em 2014, eu fiz o meu primeiro curso, fiz vários cursos, vários cursos mesmos, com gente muito inteligente e com gente muito burra também, que não sabia nada, só ensinou porcaria para mim, mas eu absorvi o que era bom, joguei fora o que era ruim e o que é bom a gente guarda. Tá bom? Então, por favor, se você não estudar, não buscar o conhecimento, você não chega a lugar nenhum. Não queria que o vídeo fosse longo, não queria que ele fosse longo, mas, às vezes, para entender, para ter um entendimento melhor, às vezes, a gente tem que falar um pouco a mais. Desculpa o barulho aí no fundo, eu estou gravando aqui no fundo de casa, aqui na edícola, eu gosto dessa, dos tais passarinhos, eu gosto dessa liberdade, não ficar fechado no ambiente e, às vezes, tem barulho no fundo, mas, preste atenção no que é ensinado aqui. Testa o seu foco, testa a sua paciência, que é isso que vai te levar a ter lucratividade, juntamente com conhecimento técnico. Tá bom? Te vejo num próximo vídeo, te vejo num próximo trade, fui! Upper ô ô Ž ó Ú ú ó Ú Ú Ú A CIDADE NO BRASIL